As reclamações com relação aos pontos de ônibus em Cascavel, elas continuam pra todo lado. Em vários locais, os abrigos foram retirados e até o momento não foram recolocados não. Mas o problema é geral. Que coragem, hein? Tênis branquinho assim nesse ponto de ônibus que só tem terra. Começaram a fazer essa mexeção aqui faz pouco tempo. Tá bastante complicado. Se no sol é esse poeirão, imagina só quando chove. O pessoal precisa escolher onde ficar no ponto. Começa a chover, tem que ficar pra fora ou suja o pé. Porque senão, ó, toma chuva ou suja o pé. Qual que vai decidir? Tomar um pouquinho de chuva. A dona Vilma utiliza sempre o transporte público. E até por isso está revoltada com a situação do ponto que fica na rua Manaus. Cobertura antiga que não protege. Todos os passageiros querem aproveitar o pedacinho da calçada que tem. Porque é muita terra. E o dia que está chovendo, além do barro, aquela cobertura goteira em cima da gente. E é uma goteira que mancha a roupa da gente. Já pedi jaqueta manchada lá. E a situação está tão crítica por aqui que não é só quem utiliza o ponto de ônibus que acaba sendo prejudicado, não. Os pedestres preferem passar do lado da rua porque a situação que está a calçada aqui, ó, está sem condições. Até porque calçada mesmo não existe por aqui. Nós merecemos um ponto que nós estamos quase no centro. É uma rua bastante movimentada. Nós temos dois ônibus ali, o Canadá e o Manaus. Então, no horário de pico, ali a gente tem que caminhar no meio dos carros na rua porque não tem por onde passar. E sobre esses problemas do ponto de ônibus que nós encontramos aí, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do município para saber se a empresa contratada para a troca dos abrigos, ela já retomou os trabalhos. Mas até o momento nós não tivemos retorno.